Fala galera, tudo bem? Aqui tá tudo certo, graças a Deus. Carlos Verga na área é o seguinte, o vídeo de hoje é tocar o tourão Império pra Avacada. Vocês vão acompanhar, vai deixando o like, vai se inscrevendo. O Império tá aqui no meio da vizzerrada e a gente vai colocar ele no lugar do Elboy, a Avacada, onde tava lá em cima. Vamos ver se ele vai querer namorar, né? Vamos ver se ele vai querer fazer genéticas de touro de pulo. Império tá aqui, ó. A gente vai tentar tocar ele lá agora. Vamos ver como é que vai ser essa missão. Talvez vai ser fácil, mas talvez vai ser difícil, porque ele é um borigiro e ele é a Avacada. Império, olha só, ele já tá subindo. Vamos, Império, vamos. Império. Vamos, vamos, vamos. Tá indo tudo bem. Ele tá indo bem, tá indo pra casa, eu acho que ele tá vindo de namorar mesmo. Vamos ver como é que vai ser. Império, vamos. Império, vamos. O problema é aqui, ó. Oh, Pério. Oh, oh, Pério. 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 Oh, Pério. Tá vendo? Nem sempre é quando a gente espera. Vamos esperar o cupim chegar e vamos trabalhar. Bom, galera, percebi que o Império vai dar trabalho pra nós tirar ele daqui. Então, decidimos chamar reforço. Cupim, gerente. Já liguei pra ele, tá vindo aí. Olha ele lá. Deixa ela lá mesmo, a vaca não é tira. Hã? Tem problema é tirar o Império daqui. Não, ela vai voltar pra lá. Não, mas deixa eu voltar, não tem problema. Se deixar ela ali, o Império, nós... Ah, quebrou tudo da chave ali. Tocar o Império aqui só, parta ele ali, né, já tira. Vamos ver quem tá ligando aqui. Só mais duro que... Sair ali, ó. Não vai segurar a chave. Se não vai segurar pra dentro, se não tá o seu lá. Mas tá aberto, tá fechado? Quebrou. Ó, se tiver que ficar aberto, fechado, embora. Vamos lá, tirar o Império, hein. Espera, vamos. Espera. Pode vir aqui atrás que já vai vazar. Uou, Império, vamos. Império. Uou, Ronald. Pedro. Pedro. Uou, Pedro. Uou, é. Uou. Oi, Pedro. Uou, Pedro. Aé. Uou, uou, Pedro. Aqui não vai não. Pera. Uou. Vou levar o coronel também, segue o coronel lá, vai, não vai sair não. Perro, 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 perro. Perro, perro, perro. Perro, 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 perro. Perro, 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 perro. Perro, 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 perro. 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 Oi! Oi! Pério! Aí Pério! 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 Aí agora ele vai! É galera! Pério louco, vai dar trabalho! Tem que fazer essa missão aí! Vamos buscar um gado aqui de madrinha para tirar o Império, porque senão não vai! O que a gente vai fazer? Pegar esse gadão aqui ó, vaca da parideira, jogar dentro do pastão para o Império acompanhar elas! Tudo errado aqui, dá para passar robô essa semana! Os mais velhos né, quer dizer! Os novinhos não! O mais velho vai passar robô! Olha lá! Ficada boa! Fazendo via chamada, que é uma boa! Vamos levar lá! O touro Império, para pegar ele! Porque o Império não tinha feito o quarto! E agora o Império vai enxertar essas vacas! E agora o Império vai enxertar essas vacas! Bora! Bora! Oh! Bora! Bora! Vai Vai! Bora! Vai! Gabriel Ué Ô glória a Deus Vai lá por baixo que eu vou cercando se você quiser primeiro por ela cercar a estrada por ela no passo depois você fecha Chupa que não vai dar tempo de cercar lá vai entrar dentro de casa no quintal e não pode Vem 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 Vamo Vai Vamo Será que nós vamos conseguir essa missão galera? Vamo 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 Ué Vamo Vai Manda Manda Que vai virar Vamo Vamo vamos 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 ué vamo 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 ué vamo ué vamo 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 tem que entrar aqui no cantinho difícil vamo vamo u selo ué vamo ué vamo vai vai u g o les vamo uam vamo uu 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 uai vamo ué vamo ué vamo ué 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 uéirlinha e ué 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 tudo isso só para movimentar o Deu certo, o resgate do touro império, deu certo, vamos lá, eu vou mandar o gato tudo pra fora. Galera, um minutinho da atenção aqui, vem pra cá, é o seguinte, hoje eu estou aqui na Classic Prime pra cuidar do tratamento do meu sorriso e você também pode cuidar aqui na Classic Prime que a doutora vai falar pra vocês o que elas tratam aqui nessa clínica maravilhosa, doutora, vamos lá. Bom, e aqui na nossa clínica da Classic Prime Odontologia, atendemos todos os tipos de especialidades na odontologia e um dos nossos diferenciais é os implantes, as famosas próteses protocolo. Bom pessoal, vem pra Classic Prime, São José do Rio, pra região, aqui tá o WhatsApp embaixo, vem cuidar do seu sorriso com a gente, valeu. Galera, não foi muito longe, lá vem ele, o editor dá um zoom lá, ele não ia resistir, né, o poder de umas namoradas, olha só, lá vem ele, já sentindo o cheiro de congote das novilhas, se aproximando e aí esse tracé já vai dar certo, é o resgate dele. Agora a gente só passa pra sair pra cada lado da cerca, vou esperar o cupim chegar e aí ele tá capturado, tá no meio da vacada e vai enxertar todo esse gado aí, porque o Elboi foi pra fazenda e agora é o Império que vai cobrir as novilhas aí, porque o Elboi correu a metade, agora esse próximo do ano é a outra metade do Império que vai correr, vamos lá, vamos lá atrás desse trabalho, o cupim tá vindo lá, ó, e vem com a gente, vira da roça, vira da pecuária, se inscreve, dá o like. Vou ter que ser ligeiro, hein? Passa, boi, passa, boi, passa pra cá, passa, boi, passa, passa pra não perder a mandada, perdemos a mandada. Uh, boi, tá difícil, o resgate do inverno tá muito difícil, vou mandar o gado lá no outro. Boi, boi! É agora, passou, passou, galera, pera que passou na vacada, agora é o momento da gente levar pra casa, mas entrou no meio do gado, agora esse gado eu vou usar lá pro nosso pasto. Deu trabalho, mas a gente conseguiu, olha ele aí. Deu certo, hein, gerente? Uou! Pra casa, gado! Boré! Rô! Boré! Trocamos o Império com o Elboi. Aô! Boré! Rô! Boré! Rô! Império! Vai ser pai, rapaz, vai produzir. Rô! Império! Rô! Parece que o Império não quer ser pai dessas crianças não, galera. Quer dizer, o que? Não fui eu que vi o menino, não vou cuidar dessa beson halfway, não. Agora ele vai fazer, né? Porque o Império é bom de genética. O Ha! O Ha! E vamos embora, soltar o golzinho no Estadão. Uou! Uou! Moré! Moré! Boa! Espera! Vocês acreditam que a vaca veio, o boi não veio. Olha só, se for tuas as vacas para trás aqui... vou pegar essas duas aqui o boi não veio oi 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 E aí E aí e o glória E aí o meu Deus é hoje aí e parou 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 aqui ó para trás o boi lá vai E aí o oi 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí